O caso de encefalopatia espongiforme bovina em Marabá, no Pará, é atípico. Exame em laboratório de referência da Organização Mundial de Saúde Animal confirmou que trata-se de um caso isolado da doença conhecida como mal da vaca louca. Portanto, sem prejuízos para a qualidade da carne bovina produzida no Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária iniciou imediatamente a inclusão das informações no sistema para comunicação às autoridades chinesas. Assim que concluído o processo, será marcada uma reunião virtual com o governo chinês para tratar do desembargo da exportação da carne bovina ao país.